Hoje é o grande dia Eu não posso acreditar que eu vou ter um encontro cara Eu estou abobado Estou com medo Estou... Hum... Eu tenho que ligar pro Raid daqui a pouco Não, quer saber? Eu vou direto na casa dele Vou fazer uma surpresa pra ele Porque eu vou levar ele arrastando até comigo no bar E ele tem que me dar alguns conselhos, cara Ele tem que me dar alguma ajuda Ele tem que fazer alguma coisa Ele tem que me socorrer, meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço O que será que eu falo pra ela? Será que eu com medo sobre os livros? Eu não sei Eu não sei Eu tô com medo, meu Deus do céu É nessas horas que eu falo Cadê minha mãe pra me ajudar? Eu tô nervoso Eu tô nervoso Ah, já... Eu tô bem arrumado Já escovi os dentes Já Eu só não comi nada ainda Mas eu vou comer alguma maçã Porque maçã faz bem pros dente Ajuda a limpar É Minha mãe que disse Deixa eu pegar uma maçãzinha aqui Beleza Hum... Tá, agora eu preciso... Eu preciso respirar um ar puro Meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Eu tô exatamente Muito nervoso Porque é tão difícil Ir pra um primeiro encontro Eu tenho que parecer como É... Esperto? Não, 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 não Bobo? Não, 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 não Ai meu Deus Eu não sei o que eu faço Eu vou comentar Sobre... Hum... É... Porque ela gosta do mesmo livro que eu Então eu vou comentar sobre O livro É melhor pedir ajuda pro Raider mesmo É melhor ir lá pra casa dele logo Porque... Porque eu já não sei mais o que eu faço Eu tô pensando em bobagem Eu não sei o que fazer Nossa, ainda não arrumaram essa rua aqui? Pelo amor de Deus Ainda bem que não tá barulho demais Porque ó Pra dormir é meio difícil Nossa, ainda tá acontecendo a expedição do Pokémon Do novo filme que vai sair Olha Tem quadro de Pokémon pra tudo que é lá Você é doido Ah... Eu tenho que ir lá Deixa eu ver que horas são Ah, ainda é 3 horas O encontro é 4 horas E vai ser ali naquele... Tem um... Uma cafeteria bem ali Eu devia ter pedido pra ele vir pra... Aqui em casa, né? Eu sou bem burro Tá, mas tudo bem Vamos lá Hum... Ah, eu preciso ir pensando no que fazer Eu não sei, cara Hum... Eu tô muito nervoso Eu... Eu quase não dormi Eu... Eu... Eu tô até com cara de sono Hum... Ah, mas meu Deus Ela também é muito linda Como é que... Às vezes acontece coisa na vida da gente Que a gente não sabe explicar E isso é uma coisa que não tem como explicar Ah... Deixa eu... Ai meu Deus Eu lembro que o Raider se mudou Ele me passou o endereço aqui no Whats Eu não lembro se é essa rua Ou é a outra Mas essa rua aqui Vai levar pra lugar nenhum É meio difícil, né? O povo tá tudo viajando Aí eu não consigo pedir informação Aí eu vou pra outra rua Então Vamos lá pra... Pra outra rua Pra ver se não é lá Hum... Deixa eu ver Tá, essa aqui é a rua da minha casa Ele falou que tava morando próximo da minha casa Então vamos continuar aqui Quero ver se... Se eu acho a casa dele Tá Não sei muito bem Eu tô mais assustado Que... Frango Em... Em depenamento De... Eu não sei mais o que eu tô falando Eu tô ficando bobo da cabeça Ah... 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 Meu Deus Essa casa aqui Nossa, é bem pertinho da minha mesmo Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Ah, já vou entrar Porque eu sou o melhor amigo do... Raider! Tá aí! Raider! Amigo! Tá aí! Quem tá gritando aqui? Calma Eu! Cheguei! Ah, é você, Kaneki Caramba Como eu falei antes pra você Eu preciso muito de sua ajuda Eu tô em desespero Eu não sei o que fazer Eu... Socorro Nossa, que susto Pensei que eu ia precisar de ajuda agora Pensei que era um louco Bater na minha porta É... Mas eu tô quase ficando louco Vou falar a verdade pra você Por quê? Porque, ó Ontem eu te falei que eu tinha encontro Correto? Ah... É verdade Não dá risada na minha cara Um dia você vai passar por isso Na verdade você já passou por isso, né? Quem diria, né? Que um cara que lê livro o dia inteiro Vai ter um encontro agora Ah, mas foi coincidência Ela leu o mesmo livro que eu Os olhos se bateram e... E aí eu chamei E ela aceitou E eu não sei o que eu faço É, você vai no encontro E fala sobre livro, né? É Foi a única coisa que eu pensei É muito errado isso? Meu Deus É Olha Por que você tá... Por que você veio desesperado aqui? Porque eu quero que você vai comigo E me ajuda Ah, beleza, né? Então... Tá Mas eu não vou entrar lá dentro não, né? Eu vou ficar lá fora E... Qualquer coisa você me dá um toque, né? Ah, é, né? Porque eu acho que se eu te levar você lá dentro Eu acho que vai ficar muito estranho, né? O cara... Ah, eu fico espiando lá, cara Eu vou fazer alguma coisa errada Eu já espalho pra todo mundo da faculdade Não! Ó Ó Vacila o seu, né? Namorado É muito vacilo o seu fazer isso Não, você tem... Pilantra Tá me chamando? Sabe que eu sou da zoeira, né? Beleza Um dia Você vai precisar da minha ajuda Aí Se você falhar Eu vou fazer a mesma coisa Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem, então eu vou te ajudar Ah, tá O que eu devo fazer, será? Você tem ideia? Olha Mas já tá quase no horário Mas você tem que agir naturalmente, né? Você não pode ficar É, com vergonha lá Porque senão ela vai perceber E não vai gostar muito, não Hum Agir naturalmente Mas e se eu falar sobre livros? Tá Ó, deve ter assunto mais interessante Pra falar, né? É, percebi que não é uma boa ideia fazer isso Hum Assuntos mais interessantes Perguntar qual cor ela gosta Já é um avanço Viu? Acho que eu tô indo bem Acho que vai dar tudo certo É Uhum, uhum, uhum Sim E se não der tudo certo? O que eu faço? Agir naturalmente do mesmo jeito? É E se ela falar que Que eu só vou ser o melhor amigo dela? Não Não fala isso, não Meu Deus Você não gosta dela? Eu gosto Então, aí ela vai te tratar Com uma melhor amiga só Não, mas eu não quero ficar Na No 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 friendzone Então, aí Você não precisa Ah O que eu faço? Você conseguiu isso? Não tenho plano? Como assim? Alguma coisa, sei lá Que eu posso dizer na hora disso? Ou eu tenho que Aceitar como um Grande homem E E tentar Na outra vez Se você Se não der certo? É O que eu faço? Essa aqui Se ela falar que eu vou ser o melhor amigo dela Eu respiro fundo E tento fazer algo melhor no outro dia? Ou eu Saio correndo? É, isso mesmo Hum Tipo, você não pode Dar muita importância Assim, pelo que ela fala No caso desse caso aí, né Você tem que Talvez ela pode se fazer difícil, né? É, sim Será que Se ela fazer isso no outro dia Eu entregar flores pra elas? E se eu entregar uma flor pra ela hoje? Será que Fica melhor? Ah Pode ser uma boa tentativa, né? Porque Faz tempo já que as pessoas não fazem isso, mas Sei lá Ah, pode ser bonito, né? Vai ver que é interessante Ah, porque Vocês vão estar no restaurante, né? Você tem alguma flor aí? Hum Uma flor? É Pode comprar Eu não ando com flor, não Pode comprar ali pra mim? Na loja ali? É que eu esqueci minha carteira, por favor Compre pra mim Qual loja é essa aqui mesmo? É, essa aqui da frente Calma, essa aqui Essa aqui Essa aqui, ó Onde tem um monte de carro parado Deve ter alguma coisa ali Não sei Aqui era uma antiga loja Não sei Ah, não Aqui é a garagem só Essa é a garagem? Ai meu Deus O que eu faço? Ah, eu tive uma grande Essa aqui? Ah, é mesmo Pra gente casa Eu até esqueci de uma flor de cultura É Vou esperar aqui na esquina Tá aberto Pronto Eu comprei uma bonita aqui, ó Ah, agora sim Agora eu chego E dou pra ela Sim, essa aí é a rosa, né Normalmente As pessoas dão essa É, a rosa significa amor E sabe, ó Eu e ela gostamos do mesmo livro E o mesmo livro que nós gostamos É de romance Então acho que ela vai gostar Ah, não Não vim com a história de livro lá, não Ai, tá bom, tá bom Ó, é aqui Ela Ela vai tá lá dentro É aqui? É Tu fica aqui, ó Só de olhinho aqui, ó Se eu der algum sinal Tu corre lá Tu inventa alguma coisa Sei lá Eu te mando um WhatsApp Te dou um sinal Aí você vai lá e fala Que minha mãe está muito doente Daí nós saímos Correndo Se der tudo errado Tá Eu venho desesperado Falando aqui que É, se a mãe está doente Você precisa ir logo, né É, alguma coisinha Aí caso eu não falar nada É porque está dando tudo certo Tá Eu vou ficar de boa Conversando com o pessoal aqui fora Então eu vou lá Boa sorte pra mim É, boa sorte aí, né E vê se eu não falo uma coisa de livro, hein Eu vou tentar Oi, oi, oi Tudo bem? Oi, Kareikei Tudo bem? Eu tô bem Ah, desculpa o atraso Você tá há muito tempo aqui? Não, eu tô há uns 20 minutos só Eu tava tomando um café Ah, desculpa É que eu acabei me atrasando Me perdi Porque eu sou novo aqui E faz pouco tempo Que eu me mudei pra cá Aí eu não sabia muito bem Onde eu ficava aqui Não, tá de boa Tá de boa Foi pouquinho tempo Ah, tá Me desculpem mesmo E, ah, ah Olha o que eu trouxe aqui pra você Ah, o livro? Eu achei essa nova edição Eita Deixa eu ver Peraí Eu achei essa nova edição Lá na faculdade Uhum Deixa eu sacudir a diretora Pra ela gritar pra mim Eu consegui É muito bom Que bom, né É muito bom Eu vou chegar em casa E vou ler daí Uhum Eu já terminei de ler ele E é muito legal a história O final é bem triste Pra falar a verdade Sem mais Acho que você vai gostar Se você gostou do primeiro Você vai gostar desse Ué O primeiro foi incrível, né Uhum Uhum É muito legal Aquele romance É fofo É, então Muito bom mesmo Uhum Uhum Mas diga Você mora muito tempo aqui? Não Eu tipo Eu já moro Desde que eu nasci aqui Uhum Que legal Bem que no dia desse Você podia apresentar a cidade pra mim, né Eu apresento Pode ser final de semana Algum dia sim Daí quando você tiver disponível É só me chamar Eu te apresento Hehehe Perfeito Usa bastante Ah, eu trouxe essa rote aqui pra você Também achei sua cara Toma Ah Obrigada Combina com o seu voto É bem cheiroso Hehehe Obrigada Ah, só acordar pra vocês Eu tô bem nervoso Por quê? Ah, porque eu nunca saí assim Com uma menina só Ah Nada a ver Pode ficar de boa A gente é amigo É É amigo Até que tá lotando esse barzinho Então É então Você não tá com fome? Sei lá Ah, eu já comi Já se quer alguma coisa Eu posso estar pedindo Não, não Já comi também Enquanto eu tava te esperando Mas Daqui a pouco eu vou pra casa Daí você vai querer me acompanhar Não sei Ah, te acompanho sim Porque ativamente Essa ideia tá bem perigosa É É, e tá bem perigosa Já tá de escuro também, né Verdade Você mora muito longe daqui? Hum, mais ou menos É pertinho até Você vai querer embora daqui a pouco? Hum, pode ser agora? Não sei Ah, pode ser A gente já vai conversando no caminho É É melhor até Uhum Tchau, pessoal Pessoal aqui tudo antipático Não Cadê o... Ah Tá, Raí, você mora pra onde? Eu moro pra cá, ó Vem reto e dá pra direita Ah, tá bom, então Nossa, mas tá muito... Tô cansado É Tô cansado também Tá muito escuro aqui Tô com medo É, eu não conheço muito bem aqui, sabe Às vezes eu fico meio cabreiro É, mas sei lá Tem aqueles ataques daqueles gols Não sei se você viu no noticiário Ah, então você sabe o que é os gols? Eu não sei o que é Mas eu vi que não são amigáveis, né? É, pelo que eu sei, eles comem humanos, né? É, isso é muito estranho Eu tenho medo Tipo, não dá pra saber como eles dão gols Sei lá, é estranho É, mas você viu o tanto de gols que tem por aí? Eu vi, eu vi Ontem no noticiário tinha bastante Que acho que é o CCG Que é a polícia daqui, né? Que defende contra os gols Tava falando que não era pra sair a noite É, então É, mas às vezes até as pessoas Do seu lado pode ser um gol, né? É meio bizarro falar isso Não, não É de boa Mas é que eu tenho medo mesmo Ah, claro, eu também ia ficar com muito medo Imagina Imagina, você é um gol Ia ser muito bizarro e estranho isso Que gol Gol deve ser, sei lá Nunca vi um Mas deve ser feio E acho que na verdade E acho que na verdade Todo mundo que vê um Morre, né? É É devorado Então, Raiz Tá muito longe da sua casa, sabe? Tô meio cabreiro com essas coisas aqui Ah, minha casa é pra frente e tal Mas você já ouviu falar sobre a mordida de um hongo? É bem satisfatória Como assim? Ah, é boa, sabe? Não Raiz, eu tô com essa cara como é de ser Por quê? Sei lá, você me levou num lugar sozinho? O que aconteceu? Tô Tô Tô